Olá pessoal, aqui é Renato Santana, embaixador do canal Estil na Veia. Pessoal, é o seguinte, vamos começar mais uma série de passo a passo de móvel e de drywall e queria deixar aqui no canal para vocês que curtem o canal, lembrando, é muito importante deixar aquele like para iniciar esse vídeo, tá? Agradeça aí os nossos inscritos que estão acompanhando e eu vou compartilhar mais um pouco de conhecimento com vocês, pessoal. É assim, vou fazer mais um mobiliário, como vocês estão vendo ali atrás, tá? A gente já tem esses vídeos aqui no canal Obra Compromisso, para vocês que ainda não viram, corram lá, Obra Compromisso, no passo a passo de móvel e de drywall. Pessoal, vou estar fazendo a marcação aqui, eu escolhi um jeito que lá no momento vocês não vão entender, mas vocês têm que ficar até o final do vídeo para poder entender. Vou fazer esse vídeo calmamente, explicar algumas etapas para vocês de montagem, tá? Como que eu vou fazer essa prateleira? Eu vou usar perfis de drywall, montante e guia de 48mm, tá? Seria o que? Essa é a guia lisa, tá? É a guia perfil de drywall de 48mm. E esse daqui é o montante também de drywall de 48mm, tá? Vocês têm que ficar atentos com essa especificação para estar trabalhando nesse tipo de móvel. Pode fazer maior? Pode. Porém, o melhor móvel que eu acho com esse perfil seria para o perfil de 48mm, para ficar também uma coisa pequena, não ficar uma coisa muito grande, tá? O passo que a gente tem que tomar e os cuidados é sempre fazer nível e esquadro, tá? Vou mostrar aqui algumas ferramentas que a gente vai precisar, tá? Inicialmente a gente sempre vai precisar do quê? Uma furadeira martelete, tá? Com a broca aí, eu vou utilizar a bucha número 6 com aba, tá? Parafuso aí, 45, tá? Ponta agulha, rosca. E trena, sempre importante, tesoura para drywall, lápis de carpinteiro para marcação, um laser caso você estiver, tá? Para tirar os níveis quadro, laser. Parafusadeiras, a gente tem aqui a de 12 e a de 20 volts, tá? O esquadro, o estilete, o nível, a bolha, tá? Para fazer as marcações. E sempre importante você ter essas pequenas ferramentas para poder iniciar esse trabalho. O que eu fiz aqui, pessoal? Como eu já tinha um ponto de nível, eu só transmiti o laser, tá? Nesse caso aqui, eu transmiti o laser dessa outra ponta minha lá, do lado da esquerda. Vim aqui com o lápis e fiz a minha marcação e risquei com a régua. Peguei a régua e fiz a marcação e régua, tá? Ficou fácil para vocês entenderem. Assim, esse lado aqui eu escolhi a minha prateleira para ficar com 30 centímetros. Então, eu vou ter que dar o desconto. Aqui vai ficar entre faça 27 de guia-guia, tá? Como que eu tenho que fazer? Nesse caso, no fundo, eu vou usar perfil guia, tá? Que seria esse daqui, vai ser colocado nesta linha junto com esse final. Lembrando que é sempre importante vocês colocarem o esquadro para vocês saberem o paradeiro do perfil guia, tá? Para ele não ultrapassar a linha da marcação suas, tá? Então, eu vou fazer a demonstração aqui para vocês e vou começar a instalação, o passo a passo. Para vocês que estão acompanhando o canal, vai ter mais um conteúdo exclusivamente do Estilo na Veia Renato Santana, beleza? Vamos lá? Galera, vou mostrar para vocês como que eu faço a marcação e como eu corto o guia, tá? Eu já fiz uma instalação para a gente poder ganhar tempo. Eu já coloquei, mas eu vou mostrar na prática, tá? Então, a gente pode pegar um perfil guia um pouco maior. Isso aqui já é uma sobra do resultado. Eu vou encostar de perto da linha, tá? A gente pode fazer no sentido, tanto com a trena, como desse jeito que eu estou fazendo. Venha com o lápis aqui na ponta. Encosta, encosta aqui, tá? Assim, a gente vai pegar o esquadro, onde a gente riscou, lá para saber a medida certa. Transmita o esquadro, o risco. Sempre apoiando o esquadro na linha reta, encostado para fazer a marcação. Após isso, eu vou pegar a tesoura de drywall, vou entrar com ela reta. Viro para o outro lado, no risco que eu marquei. Dobro. Vou pressionar a tesoura também na linha reta. Tirei. Vou conferir se está certo entre as duas linhas que eu preciso. Que no caso, já está com desconto da largura. Vou pegar a furadeira, fazer a perfuração. Vou colocar a bucha. Vou fazer já o outro furo. Parafusá-la devagar. Pronto. Se eu quiser colocar mais um parafuso, eu posso pôr, não é necessidade, por ser um espaço pequeno. Após isso feito, eu cortei todos os meus guias. O que eu tenho que fazer? Eu vou trazer as cabeceiras, porque aqui eu tenho divisões. Então, eu vou fazer a parte de baixo primeiro, para depois fazer a lateral. A parte de baixo, a do meio e a de cima. Mas agora eu preciso cortar os montantes. Quanto que eu vou deixar essa espessura? Nesse trabalho, eu vou deixar o acabamento final, a largura final com 20. Porém, eu tenho que dar o desconto da minha placa, que seria a frente. Eu vou cortar o montante com 18,5. O que que eu tenho que fazer? Eu vou posicionar o montante com a trena. Vou medir 18,5. Marquei. Pego o esquadro. Faço os riscos com o lápis. Faço os riscos com o lápis, virando o esquadro. E aí, eu vou utilizar a tesoura para cortar. Notem que, nesse caso, eu fiz vários já, 18,5, 18,5. Porque eu vou precisar de bastante perfil a cada 30 centímetros que eu vou fazer. Tá? Então, vamos ensinar mais um ponto para vocês. Vamos cortar o montante. É o mesmo passo que eu praticamente, igualmente, rodou o perfil guia. E, dobro. Pronto. Assim, eu vou cortar o restante já que eu preciso para ter os apoios. Nesse caso, o montante vai entrar aqui, dentro da guia. E aí, sim, eu vou começar o parafusamento. Eu vou terminar de cortar todos os perfis. E aí, eu vou ensinar para vocês como que eu parafuso o montante. Então, já fiz as fixações das guias. Já encaixei o montante. Já travei os montantes na modulação. Essa modulação, eu contigo a cada 20 centímetros. Posso fazer de 20, 30, 40, 50. Vai do balanço que você tem que notar da resistência. Tá? Agora, eu vou ensinar para vocês a fixação da guia. Tá? Porque aqui vai ter uma divisão, né? Esse móvel vai subir, vai parar aqui. Aqui vai ficar a vácuo. E ele vem e faz esse L em balanço. Porém, essa dica também é muito importante que eu vou passar para vocês, tá? É o que eu faço. Antes de eu colocar a guia lá, eu tenho que deixar já o desconto para a minha próxima placa. Porque aqui vai passar uma placa por baixo de gesso, tá? E aqui também. Então, eu tenho que fazer isso. Nunca usem a parte da borda, sempre a parte maior do gesso para fazer esse tipo de marcação. Porque a borda, ela tem a saliência de rebaixo, né? E isso vai te trazer um pequeno problema na hora da marcação. Porque ela é mais baixa, tá? Então, eu vou marcar com a parte mais alta. Eu encosto a placa aqui em cima do perfil. E faço o risco. Tanto na parte de baixo, como na parte de cima, tá? Fiz o risco. Assim, eu tenho a medida que eu tenho que utilizar a guia, tá? Que vai lá no fundo. Eu já sei aqui. Já cortei a guia. Aí eu venho com a guia. Eu faço a conferência do local. Para ver se essa guia, ela está adequada certamente no risco que eu marquei. Tanto no risco de baixo, como no risco de cima. Isso no mesmo alinhamento. Aí o que eu faço? Eu venho com a furadeira. Perfurei. Tá? A gente centraliza no risco. Perfurei. Venho com a bucha de parafuso. Coloquei. Eu posso fazer já o furo de baixo. No risco. Com a bucha. Máquina. Olha o risco. Chique. Aí o que eu faço, pessoal? Essa parte aqui é a guia de fechamento, tá? Ela foi parafusada lá e grampeada. Os montantes laterais. Que eu cortei os montantes, tá? Aí eu tenho que fazer o quê? Pegar a guia, que é a mesma medida do fundo. Colocar na frente. Olha aqui para ver se fechou a esquadra. Eu venho com o grampeador. Acerto a esquadra dela. Posiciono. Aqui no canto tem que estar certinho, encostado, para não ter nada torto, tá? Pressione, fiz a perfuração. Fiz a perfuração. Vou aqui na outra ponta. Olha, eu confiro. Ó, o montante estava para lá. Eu tenho que chegar ele na medida. Encostar. Fechou a esquadra. Perfurei. Isso eu tenho que fazer na parte de baixo. Olha aqui certinho. Fechou a esquadra. Perfuração. Nos quatro cantos, tá? Aí, o que que eu utilizo e aconselho vocês a usarem? O parafuso 13, é... Ponta agulha, tá? Ó, esse daqui. Metal, metal. A gente vai lá e faz a perfuração, tá? Para fazer. O parafuso ponta agulha, metal, metal. Ele tem mais precisão de travar o perfil um com o outro, de se unir. Fiz isso. Tá pronta a minha fixação. Tá ancorado tanto em cima como embaixo, tá? Tá pronto. Aí, o que que eu faço? Eu vou ter que chapear, colocar a placa aqui, para depois eu colocar. A guia daqui já está cortada, que é a guia da frente, tá? E assim a gente tem que cortar os dois pedaços de montante, que vai na parte de baixo e vai na parte de cima. O outro detalhe é esse daqui do canto, ó. Caso o perfil estiver caindo, estiver soltando, tem um macete. O que que eu faço? Eu pego o montante no meio, dou uma levemente entortada. Ele vai ficar, ele vai formar um W, tá? Ele formou um W. O que que eu faço? Eu venho, apressiono que nem uma mola, encaixo aqui, traveio, tá? Ele não vai sair fora de esquadro. Pode olhar aí, tá? Aí eu venho com o meu grampo. Olha lá. Ficou certinho alinhado, porque assim ele não cai, não precisa ficar segurando, tá? Esse é o pulo do gato também, que vale muitos likes. Esquadrejei. Perfurei. Tá pronto. Vou fazer isso na parte de cima. Porém, eu já posso também colocar o parafuso por baixo, pra ficar mais ancorado e travado. Vou devagar, ó. Vou devagar, ó. Pronto. Tá firme. Aí eu faço o mesmo processo pelo lado de cima, tá? Então, galera, eu vou agora colocar o perfil guia aqui da frente também, que é a peça maior. Ela vai se encaixar, tá? Tanto nessa parte como na de cima. E nos próximos vídeos, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer a parte do praqueamento, tá? Obrigado por estar aqui nesse canal, compartilhando comigo, aprendendo esse conhecimento que eu tô deixando pra vocês, tá? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like pra gente. Olha, pessoal, até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.